Amém. Aleluia. A graça é a paz, queridas. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Graças a Deus. Plena segunda-feira, né, gente? Dia de trabalho. Início da semana, eu tenho certeza que você não veio aqui por minha causa. Você veio aqui por causa de Jesus. Se você pensa que veio por minha causa, até o final dessa reunião você vai ver que eu sou igual a você. Tão dependente, carente da bondade e misericórdia de Deus. Tudo de bom que há em mim é sobre ele. Tudo de ruim é meu mesmo. Mas é muito bom a gente estar juntas aqui pra falar sobre plenitude. Aquele que é pleno quer nos ensinar nessa noite. Amém? Plenitude, segundo o dicionário, é Estado do que se encontra em toda a sua força. Amplitude, desenvolvimento, grandeza. Estado do que se encontra pleno, sem restrições. Inteiro, absoluto, perfeito. Cheio ou completo. Totalidade. O texto que foi dado pra gente como inspiração foi o que foi lido aqui em Efésios. E é tão interessante que a epístola aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, ela enfatiza a verdade de que a igreja é o corpo do qual Cristo é o cabeça. A carta de Efésios tem essa ênfase. Embora Paulo tenha mencionado isso também em Romanos 12, a 1 Coríntios, aqui nessa carta, ele se aprofunda. A carta pode ser dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo conta aos crentes quem eles são. É tão interessante, parece uma coisa óbvia, mas às vezes a gente tem que se lembrar de quem a gente é. E isso Paulo está fazendo nessa carta aos Efésios. Do 1 ao 3, ele conta aos crentes quem eles são. E do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo diz o que devem fazer por estarem em Cristo. Então, primeiro a nossa identidade. E o que vem nessa nova identidade em Cristo? Como é que nós vamos viver depois que somos renascidos em Cristo? E no capítulo 1, o Paulo aponta as bênçãos espirituais. Nós somos, então, escolhidas pelo Pai, nós somos redimidas pelo Filho, e nós somos seladas pelo Espírito Santo. Será que você pode dizer isso para a mulher que está do seu lado? Olha bem para ela aí, escolhe a sua parceira do lado, fala assim, você é escolhida pelo Pai. Redimida pelo Filho e selada pelo Espírito Santo. Gente, é algo tão grandioso, porque é importante a gente dizer isso. Porque parece que a gente um dia teve um insight, uma iluminação intelectual, e aí a gente entendeu Deus, e aí a gente escolheu Deus. Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele nos escolheu. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Então, se hoje nós cremos em Jesus, gente, até essa é a obra do Espírito Santo. Só Ele pode convencer o homem. Eu não sei que sementes que você recebeu na sua vida, o que você escutou ao longo da sua jornada, porque a palavra é semente. as orações de pessoas que amam você são sementes. O convite de alguém para você vir a uma reunião é semente. Mas quem traz a clareza de quem Jesus é, quem revela Jesus Cristo ao homem, é o Espírito Santo de Deus. É uma obra do Espírito. Por isso que a gente fala que a gente planta semente, mas quem dá o crescimento é Deus. E aí, em Efésios, no capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia? Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo faz uma oração. E tem tudo a ver com aquilo que a gente quer falar nessa noite. Efésios 1, a partir do verso 15, o apóstolo Paulo ora, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Senhor, essa é a tua palavra. Nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra a nossa compreensão espiritual, que nós não captemos essa mensagem apenas com os nossos ouvidos e o nosso intelecto, nosso conhecimento e capacidade humanos, mas que o teu Espírito Santo marque a nossa vida hoje como a revelação da tua palavra e inaugure em nós uma nova forma de pensar que gere uma nova maneira de viver a vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Paulo poderia orar dessa maneira porque Deus fez todas essas coisas por aqueles que creem, desde o seu eterno propósito até a consumação da redenção na eternidade futura. A intercessão de Paulo, em contraste com a maioria das nossas orações, foi primeiramente pelo bem-estar espiritual. As nossas orações são tão centradas no nosso bem-estar físico, não é, gente? A gente se considera bem quando a gente está com saúde, a gente se considera bem quando a gente tem um trabalho, a gente se considera bem quando a gente está agasalhado, bem vestido, com um bom emprego. As coisas estão... A gente tem um carro, uma condição, um dinheiro no banco. A gente se considera bem quando a gente está assim. Mas, Paulo está orando aqui pelo bem-estar espiritual daqueles por quem ele orava. Para que eles crescem, para que eles crescessem, para que eles conhecessem plenamente. E a gente tem um problema aqui. A gente conhece Deus, a gente fala, eu conheço a Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu agora sou uma nova criatura, mas a gente vive pensando como a gente pensava antigamente. Agindo como a gente agia antigamente. Às vezes, embaraçadas em uma antiga maneira de viver. De vez em quando, você vê aquela mulher horrível que você foi há um tempo atrás, antes de Jesus entrar, mostrando as suas garras de novo. De vez em quando, você está lidando com a sua intolerância de novo, com a sua ira de novo, com a sua picaretagem de novo, com o problema de novo, com o pecado de novo. Está aqui. A bicha está viva. Você descobriu que ela não morreu afogada na água do batismo. E o Senhor quer nos levar além. E para nos levar além, Ele tem que nos dar sabedoria. Sabedoria não a sabedoria que nós adquirimos apenas pela nossa própria força. Mas não há plenitude sem sabedoria do alto. Lá em Tiago, capítulo 1, de 5 e 6, você não precisa abrir não, é só prestar atenção. Diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos, a todos, dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Sabedoria. O Senhor está deixando claro que Ele quer nos dar sabedoria. Não há plenitude sem o conhecimento de Deus. Não há plenitude sem sabedoria do alto. Para a gente viver a vida plena aqui nessa terra, nós precisamos ser cheios de sabedoria. Quando a gente fala em sabedoria, qual que é o primeiro nome que te ocorre? Salomão. Quando Deus falou assim, o que você quer, Salomão? Se você fosse Salomão, será que você ia pedir sabedoria? Gente, vamos jogar ali, vamos ser honestas. A última coisa que a gente pensa de pedir para Deus é sabedoria. Não é não? A gente pede o marido, a gente faz até a carta com o modelo. Ô, Senhor, eu quero um homem assim, um homem assado. Estou falando que você não deve ser específico nas suas orações, não. Deus escuta as nossas orações, Ele quer ser ativamente participante da sua vida em todas as áreas da sua vida. Mas a gente está tão focado no tempo que a gente está vivendo que Deus está querendo atravessar a gente para Canaã, mas a gente está preferindo ficar no deserto. Deus está querendo levar a gente para um outro nível de vida terrena ainda. A vida plena que Jesus conquistou para nós não é apenas uma vida na eternidade, é uma vida plena que começa agora, porque eu já creio no reino de Deus, Ele já é rei sobre mim, Ele já reina sobre mim hoje. Então, eu devo viver hoje com uma antecipação daquilo que eu espero. Eu espero um reino de justiça, de beleza, de retidão. não é? Então, eu já vivo hoje com uma antecipação disso, nem que seja como uma sombra ainda, nem que seja ainda não de uma forma plena, perfeita, perfeita. Mas eu estou caminhando para essa plenitude. Eu estou caminhando sobre essa plenitude, porque Cristo é pleno, é completo, é perfeito. e o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e habita dentro em você, se você abriu o seu coração para que Jesus entrasse, esse mesmo Espírito ressuscitou Jesus dos mortos. Você já parou para pensar nisso? Que o poder que opera em você para te convencer, para te sustentar, para te consolar, para te exortar no dia que você sai da linha, esse mesmo Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos? Então, o Espírito que hoje habita em nós, com o qual nós fomos seladas, também é pleno. Então, por que a gente vive uma vida à minha boca? Quando Salomão pediu sabedoria, Deus se alegrou tanto, ele pediu sabedoria para governar o povo. Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo. E Deus não apenas muniu Salomão de muita sabedoria, mas de riquezas. Porque quem pede sabedoria, quem tem sabedoria do alto, possui as coisas e não as coisas possuem ele. Deus sabia que podia, se estava dando sabedoria para Salomão, que ele não ia se apegar à riqueza. Então, podia dar para ele riqueza, podia prover ele de outras formas. O que desviou Salomão não foram as riquezas. O que desviou Salomão foram as suas mulheres, a idolatria das suas esposas. mas é tão lindo o que a gente vê. Então, Deus está falando aqui em Tiago no capítulo 5 que é para a gente buscar sabedoria porque Deus dá livremente e de boa vontade sabedoria. Não é para você responder, é uma pergunta retórica. Mas você tem pedido a Deus sabedoria diante das situações de feitiço da sua vida? Será que você fala Senhor, isso aqui eu não sei resolver. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria para lidar com esse filho. Eu preciso de sabedoria para entender o meu marido. Eu preciso de sabedoria para servir o seu corpo, a igreja. Eu preciso de sabedoria no meu trabalho. Eu preciso de sabedoria. E às vezes a gente acredita que sabedoria é só conhecimento. você talvez conheça, deva conhecer alguém que é uma pessoa altamente capacitada intelectualmente e é um tolo. Uma pessoa capaz, inteligente, parece que quanto mais inteligente segundo a carne, mais tolo espiritualmente. Então a sabedoria que o mundo tem para oferecer, que tem para ensinar, ela é útil. Não estou demonizando o conhecimento de maneira nenhuma. Nós precisamos de conhecimento, mas um conhecimento respaldado pela sabedoria do alto que nos leva à plenitude em todas as áreas da nossa vida. Tiago 3. Abre aí a sua Bíblia. Tiago 3. Ele está sendo agora mais específico. A partir do verso 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Olha aí. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. esse tipo de sabedoria na minha Bíblia está entre aspas. Não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Olha isso. Forte, né gente? Então, peraí. Tem uma sabedoria que vem do alto e tem uma sabedoria que é terrena e ela não é espiritual, mas é demoníaca. Uma coisa que me chama atenção aqui nesse texto é exatamente o que fala. Obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Quantas encrencas nós temos na vida porque não temos humildade? Humildade, gente, não é ficar, sabe, se depreciando. Não é autoflagelo, não. Não é falsa modéstia. Sabe como aquela pessoa que dizia que é isso, não mereço, não sou. Anda de chinelinho de dedo. Eu conheço um tanto de gente de Santa Lévaiana que tem o nariz empinado. Quem dera, gente, que humildade fosse o negócio que a gente pudesse resolver só com o nosso autoflagelo. o nosso orgulho é um negócio muito mais fedorento e muito mais grudado na nossa essência do que a gente possa imaginar. Sabe naquela discussão quando você não tem argumento, você não tem como argumentar porque o outro está gritando, o ódio que sobe dentro de você é orgulho. Sabe quando as pessoas não lembram do seu aniversário e dói? Por incrível que pareça, gente, orgulho. Quantos aniversários você já esqueceu na vida? Mas quando esquecem os seus, aí a coisa fede. O divórcio acontece por quê? Por causa do orgulho. Amizades terminam por quê? Por causa do orgulho. O povo muda de igreja na maioria das vezes. Eu não estou falando de uma igreja que começa a ensinar heresia, não. Mas começa um mimimi, uma fofocaiada, orgulho. raiz de todos os males, gente, esse orgulho nasceu lá no coração de Lúcifer que de repente para ele não era suficiente ser um arcanjo, um querubim da guarda, um gido, um ser de luz magnífico. Não era suficiente, ele quis ser como Deus. O orgulho está aí. Foi aquilo que foi soprado para dentro da alma da mulher. Ele falou assim, mas é claro que você não vai morrer se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Você vai ser como Deus. e está aí até hoje o homem tentando ser Deus, a gente tentando ser Deus, o nosso desejo de autossuficiência. Não quero depender de ninguém. Orgulho. Gente, parece uma coisa legal, mas cuidado com as falsas, as falsas, as meias verdades. Parece uma coisa legal. não precisa de ninguém. Eu vou sozinha. Não vou pedir, não vou me humilhar. O fulano me humilhou. Humilhou porque você está aí cheio de soberba, de arrogância. Porque para quem já é humilde, já tem gente de roubar quem já está no chão? se você vive uma vida de humildade, vai ser difícil de humilhar, viu? Vai ser muito difícil de humilhar. A gente vive num sistema que alimenta o nosso ego, que alimenta o nosso, nutre o nosso orgulho, mesmo se a gente perceber. você vai numa festa e todo mundo foi avisado que é de gala. E você chega de jeans. Sabe o desconforto que você sente? Orgulho. Você não quer se sentir menor do que ninguém. Por que você não repete roupa de festa? Roupa, se não fosse para repetir, era de papel. Por que a gente não gosta de repetir roupa? De onde tiraram? O planeta está estrangulado. E você comprando roupa, comprando roupa, comprando roupa, comprando roupa. O vestido está novo, você usou ele no último casamento. Mas no próximo casamento, todo mundo vai estar lá de novo. Vai me ver com a mesma roupa. O que que tem? Vão pensar que eu sou pobre, mas você é. Não é pecado ser pobre. Não é pecado repetir roupa. Mas a gente, sabe, o chip foi instalado com sucesso. A gente acha que a gente não precisa repetir roupa. E essas coisinhas banais, diárias, elas vão impedindo da gente viver plenamente a vida que Deus tem para a gente viver. A gente está sempre preocupado com a opinião do outro, o que vão pensar de mim, a minha reputação, que a minha reputação se lanhe, mas que o nome de Jesus seja exaltado. no fundo de tudo isso, na nossa autodefesa, do nosso autocuidado, tudo que é exagerado, gente, aponta um aduentamento. Quando a gente simplesmente não quer repetir roupa num casamento, numa festa, porque as mesmas pessoas que estavam no casamento de ciclano vai estar no casamento de fulana e você não quer que eles vejam você com a roupa repetida, isso é uma coisa tão boba, mas que revela tanto o nosso coração. Uma vez uma menina chegou perto de mim, estava com um vestido, ela falou assim, já vi esse vestido, hein? Eu falei, você vai ver muito mais, meu bem. vai ver muito mais, porque eu sou uma mulher inteligente, meu dinheiro não é capim, não. Roupa boa pra mim, a roupa que eu repito, 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 repito. E não estraga, sinal que eu fiz uma ótima compra, eu sou inteligente. Um tanto de brasileira que mora aqui, vão no Goodwill? 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 Nossa, Deus, que coisa maravilhosa, Goodwill? Goodwill? Tem roupa lá de gente morta, você vai morrer também. Pessoal, as roupas vão ficar pra alguém, ué. Bechó? É, brechó, você chega em casa, lava a roupa. Se você vai ficar mais feliz, ora na roupa, tá tudo bem. Né? Ora na roupa, fica feliz, seja livre. Quem assistiu aquele... Alguém aqui assistiu o meu musical de 50 anos? 1968, o ano que não terminou. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz um musical. Um compositor muito querido, amigo, compôs 11 músicas contando a minha história, a minha vida, meu testemunho. E aí eu fui pra um teatro de Belo Horizonte, montei um espetáculo, um dia de espetáculo, no dia exato do meu aniversário de 50 anos, e fizemos o 1968, o ano que eu nasci, o ano que não terminou. depois vai lá no meu canal no YouTube e assiste o espetáculo inteiro. No espetáculo, eu uso um casaco de paetê. Na segunda metade. Eu tô com o macacão, troco só a parte de cima. Você lembra disso? Aí o segundo casaco, quando terminou o espetáculo, eu tava usando o segundo casaco, todo de paetê. Aí as minhas amigas... Que casaco! Bafo! Que lindo! Ele linda! Conta onde você comprou. Onde você comprou? Uuuu... 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 Seis dólares. Eu me sinto tão inteligente quando eu compro uma roupa boa, bonita e barato. mas tem gente que mora aqui nos Estados Unidos, limpa o vaso dos americanos, mas não compra no Biduil. Gente... Vocês entenderam? Gente, eu tô dando um exemplo aqui bem raso, bem básico, pra você ver como nós somos cheios de estruturas de orgulho. E como é que a gente vai viver? Aí se pensa, aí Jesus, o rei da glória, do poder e da majestade, caminhando em companhia da plena perfeição. Ele já sabe o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E ele encarna. Ele se esvaziou, se vestiu da nossa humanidade. Foi forjado, tecido no ventre de uma mulher. O Deus forjado no ventre de uma mulher. Nasceu numa época sem nenhum luxo, nem tecnologia. Não nasceu em Jerusalém, nasceu em Belém, por acidente, numa estrebaria, por acidente. Ele se esvaziou, viveu uma vida simples, não tinha duas túnicas, segundo ele mesmo, não tinha onde recostar a cabeça. O rei da eternidade, o cara que estava lá, junto com o pai, criando todas as coisas. As pedras preciosas que estão sob a terra. Ele sabe onde cada um está. os peixes que nós nunca vamos ver. Ele estava lá quando foram criados. A tempestade que nos assusta não chega perto do poder dele. Ele habitou entre nós, caminhou entre nós, viveu entre nós, comeu uma comida simples, viveu uma vida simples, pleno, perfeito, completo. Tem gente hoje entre nós achando que é mais santo do que Jesus. Tem uns crentes que acham que é mais santo do que Jesus. Tem uns crentes que se Jesus viesse hoje, falam assim, hum, você não deve ser grande coisa não, está comendo com fulano. É ou não é, gente? Tem hora que a gente se acha mais espiritual do que Jesus. se a gente quer experimentar essa plenitude, o Senhor nos convida a sair desse nosso mundinho e obter entendimento. Sabedoria para obter entendimento. Em Provérbios 13 e 10, fala assim, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 15, 31 e 32, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Olha o que a Bíblia está dizendo, que nós precisamos da sabedoria do alto para obter entendimento. a gente pode compreender muitas coisas pela leitura, a gente pode compreender muitas coisas pelos relacionamentos, pelo ensino de outros e tal, mas nós precisamos que esse entendimento venha pela sabedoria. E a primeira coisa que a sabedoria do alto faz é dissolver o nosso orgulho, que gera discussões, que gera teorias, coisas, aí você vê os crentes se pegando, eu acho isso, eu acho aquilo, e ninguém querendo saber o que Deus acha. Nós temos que parar de viver esse tempo porque a gente está muito interessado, o que eu penso, o que você pensa, o que eu penso, o que eu penso, interessa, o que a palavra diz, o que Deus pensa, por isso nós precisamos dessa sabedoria para obter entendimento do que Deus tem para nós, do que Deus quer para nós, qual o propósito dEle para nós, segundo a sua palavra. Às vezes tem uns crentes aí que ficam, ai Deus, qual é o meu propósito? Não sei qual é o meu propósito, qual é o meu propósito? Fala o meu propósito, vai no culto da profeta para saber se a profeta revela, qual é o propósito? Lê a Bíblia, gente. Nosso propósito é derramar o amor e o perdão que nos resgatou, amar o nosso próximo como fomos amados por Jesus, ou seja, amar o seu próximo que não está pronto para ser amado, amar o seu próximo que não corresponde ao amor, porque foi assim que Jesus me amou, quando eu não estava pronta, quando eu estava morta nos meus delitos e pecados, ele me amou. O nosso propósito é amar o nosso próximo como nós fomos amados, o resto é Deus que vai fazer, anunciar a verdade, cuidar da viúva, do órfão, do necessitado, do estrangeiro, a gente está pensando, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, seu propósito é obedecer a Bíblia, seu propósito é fazer Deus conhecido, seu propósito é expandir o Evangelho, ser testemunha de Jesus Cristo para onde você andar, esse é o nosso propósito, normalmente quando as pessoas estão procurando o seu propósito, mas um propósito só para mim, normalmente quando a gente está procurando um propósito para a gente, a gente está procurando fama, a gente está procurando um chamado que evidencie o nosso nome, não é sobre o nosso nome o nosso nome vai morrer com o nosso corpo a Helena Tanuro a Helena Tanuro morre, vem outra pregadora aí é assim que é o nome de Jesus permanece eternamente a gente ainda está atrelando muito a nossa vocação a nossa vaidade ao nosso ego o meu chamado não gente nosso propósito é obedecer a Bíblia é viver a vida de Deus é transbordar Jesus no trabalho na faculdade é tratar todo mundo igual ah, mas mesmo aquela pessoa mesmo aquela pessoa porque você não é melhor do que aquela pessoa a pessoa tem o pecado dela e você tem o seu que eu sei e eu tenho o meu que eu sei cada um de nós aqui sabe onde aperta o sapato não sou melhor do que ninguém não gente e tem uma coisa que acontece com a gente que eu sei virei evangélica aleluia glória a Deus quebra essa imagem aí idólatra mas continua com os bezerros de ouro é o pop gospel é a pregadora da internet é tudo ídolo tudo que ocupa a centralidade dos nossos afetos é ídolo tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida tudo que ocupa o nosso tempo e leva o nosso dinheiro porque na hora de fazer o tratamento do cabelo a gente gasta 700 reais sem problema aqui é 500 dólares pois é mas na hora da oferta aqui é 500 dólares 500 dólares Jesus não vou nem converter porque quem converte não diverte o dinheiro tá gente o dinheiro aí você pensa comigo vai é quem converte pra nós brasileiros você vem pra cá se você ficar convertendo pro real você tá lascada se você ficar convertendo pro real você fala vou voltar vou ficar dentro do hotel vou ficar na casa do irmão vou comprar nada não quero dizer pra vocês gente essa mesma pessoa que gasta os 500 reais no cabelo que daqui 3 meses vai ter que fazer de novo 6 meses vai ter que fazer de novo na hora de casa vamos ofertar em missões vamos sustentar um missionário na Índia nossa sustentar um missionário na Índia é muito né compromisso né compromisso vou ter que dar 100 dólares por mês nossa cata as moedinhas na hora da oferta pra Deus o resto isso mostra o nosso coração cheio de idolatria Deus é a centralidade mesmo dos nossos afetos ele ele é a obra de expansão do reino de Deus na terra é a nossa prioridade nós precisamos de sabedoria pra entendimento obter entendimento e esse entendimento também vem pela repreensão muitas vezes Deus vai usar pessoas pra nos ensinar o obstinado o rebelde ele não quer ensino ele quer uma palavra confortável pra ele ah excelência é uma palavra muito pesada também acho a marreta primeiro como na minha cabeça que não tem nenhuma palavra que sai da minha boca que não atinge primeiro o meu ouvido que é o mais perto da minha boca e eu vou ser provada em cada palavra que sai da minha boca mas eu prefiro que o Senhor me corrija e me livre do engano de Satanás do que ir pro inferno confortavelmente muitas vezes eu briguei com Deus Deus oh Deus não é uma palavra mais docinha essa palavra o Senhor o Senhor falou comigo o que que é tá querendo ser popular tá preocupado com a sua fama porque essa palavra aí o povo não quer saber não e muito quanto mais o tempo passar menos o povo vai querer ouvir palavra de exotação palavra de ensino o povo vai querer a palavra coach onde você mesmo transforma você mesmo empoderada resolve tudo é linda maravilhosa vai beijar a boca do capeta sabedoria pra entender pra obter entendimento e Deus vai sempre levantar gente eu amo e graças a Deus Deus colocou no meu caminho gente que tinha coragem de me corrigir eu caminho com gente que tenha coragem de me mandar real de me falar a verdade sobre mim mesma esses são amigos que te corrigem que te amam que falam a verdade sobre você às vezes aquela pessoa que é aquele sabe aquela pessoa que vê os problemas que vê os problemas se vocês fazerem isso aí vai dar isso aqui ah lá vem o uruca ah lá já vem o azarão ah não fulano é um azarão cuidado é melhor uma pessoa que te aponta o que pode dar errado do que aquele que lambe o chão que você anda oh você é tão maravilhosa você é tão sensacional você é uma mulher de Deus serpente vai lamber no chão que você passa que você anda até você escorregar e cair desse jeito quem ouve a repreensão terá lugar permanente entre os sábios quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo mas quem ouve a repreensão obtém entendimento sabedoria para falar oh Deus como nós precisamos de sabedoria para falar para a gente chegar à plenitude quem guarda a sua boca guarda a sua vida mas quem fala demais acaba se arruinando provérbios 13 3 gente a palavra de Deus trata sobre tudo ela fala sobre tudo a gente pensa muito na lei da semeadura quando a gente vem no gasofilácio quem tem aí um pouquinho de discernimento sabe que é verdade tudo que a irmã fregou aqui isso mesmo Deus prospera o generoso o generoso prosperará a palavra de Deus dizia mas a gente não pensa com essa mesma seriedade consciência quando a gente abre a boca para vir no gasofilácio a gente tem certeza da colheita mas para abrir a boca a gente não tem mas é semente é semente gente e muito do que você pode estar vivendo hoje minha irmã seja a colheita das palavras que você falou lá atrás e eu sei do que eu estou falando gente porque eu já tive que comer de cada fruto amargo das palavras que eu proferi cada conversa fiada que você participou que você pôs lenha na fogueira cada história triste que você propagou ao invés de encerrar sepultar tem coisas que a gente escuta gente que é para morrer na gente mas não a gente vai lá para a gente se sentir um pouco melhor você ficou sabendo o que aconteceu com fulano vou contar para você orar é hipócrita ainda vou contar para você orar cara de pau eu vou contar para você orar quando vê assim olha aqui vou contar para você orar não precisa contar para eu orar não fala só o nome da pessoa que eu preciso orar por ela é impressionante como a fofoca acontece como os crentes eu estou falando dos crentes não estou falando dos cristãos não estou falando dos crentes não estou falando da noiva não a noiva está se adornando porque a palavra de Deus diz que crente até o diabo é até os demônios creem e tremem então ser crente na igreja ressuscitar em teu nome profetizamos em teu nome expelimos demônios em teu nome curamos enfermos fica longe de mim eu te conheço tem diferença aí bode e ovelha trigo e joio você conhece os crentes picareta não seja um não seja um você não pode saber quem é joio e quem é trigo você não pode saber quem é bode e quem é ovelha porque só Deus conhece o coração agora você pode saber quem você é e que tipo de cristão você está sendo e deixar Deus mudar e te levar ao arrependimento que leva ao a sabedoria que te leva ao conhecimento de Deus e a plenitude de quem ele é então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala sabedoria pra falar a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustradas numa escultura de prata linda palavra palavra empregada no tempo certo provérbios 25 11 tem outro outro versículo de provérbios que fala que nós comeremos do fruto das nossas palavras está tudo dito que quem guarda a sua língua é sábio que quem governa a sua língua é perfeito é um órgão tão pequeno que coloca tudo a perder e muitas vezes porque Deus gente ele não vai contra ele mesmo ele não vai contra a sua natureza o que o homem semear ele sei fará e isso funciona gente sobre justos e injustos a lei da semeadura ela é implacável você vai colher então em nome de Jesus minha irmã que a sabedoria de Deus te leve a cuidar das suas palavras não participe da exposição de pecados alheios não compactue não dê audiência para sensacionalismo na internet que busca acabar com reputações de seus irmãos não entre em discussões tolas a bíblia fala sobre isso quantas vezes você queria recolher de volta as suas palavras quantas vezes se a gente pudesse voltar por que que eu falei aquilo quantas vezes gente eu sei do que eu estou falando porque eu sou sanguínea colérica combinação é bombástica então eu peco muito pela palavra mas eu não desisto de pedir ao senhor sabedoria para controlar a qualidade das minhas conversas porque ser uma benção no público é fácil é só fluir no dom que Deus deu é sobre ele não é sobre mim eu quero ser aprovada no secreto quero ser aprovada na conversa porque o que nos leva para o inferno é o secreto não é o que está aparente não não é a máscara de santidade não então minha querida você vai comer do que você falar se você abençoar se você espalhar boas novas se você pregar o evangelho se você esperançar se você ao invés de se unir a maledicência começar a orar interromper a conversa ah fulano isso isso ah fulano está passando por isso isso então vamos orar agora vamos orar por ele nosso irmão vamos orar oh Deus em nome de Jesus nós abençoamos o fulano nós cobrimos a vida dele de oração protege ele senhor livra ele livra ele do tropeço abre os olhos dele protege a família dele quando você acaba a oração todo mundo cala a boca passa vergonha a gente tem que passar vergonha para não cair no mesmo buraco é melhor a gente passar vergonha meu pastor me ensinou uma coisa é melhor você ficar vermelho por um momento que amarelo por resto da vida cuidado com as suas palavras sabedoria nos relacionamentos olha que interessante gente como é que estão os nossos relacionamentos como é que você é com os seus amigos aqui é importante eu falar isso com vocês que são imigrantes porque eu prego muito para imigrantes tanto nos Estados Unidos na Europa em alguns outros países e eu percebo uma uma reclamação reincidente eu não quero mexer com brasileiro não eu vim para cá não quero ficar com brasileiro não brasileiro dá calote brasileiro pede para fazer o serviço não me paga brasileiro aí você acabou de lembrar tudo que já te fizeram agora eu quero que você lembre daquilo que você fez que a gente tomar o lugar da vítima é fácil mas será que você já pensou das pessoas que você pegou uma coisa emprestada e não devolveu? pegou o dinheiro emprestado e não pagou? prometeu uma coisa e não cumpriu? foi desleal porque revelou um segredo que a outra pessoa pediu para guardar? a gente quer ter relacionamentos felizes boas amizades pessoas que cuidam da gente se a gente ficar doente porque muitos de vocês aqui não tem família aqui então a igreja às vezes se torna família às vezes você passa Natal ano novo na igreja então por que você está andando calote? calote? pegando coisa emprestada estragando as coisas da irmã esses dias no Instagram eu vi alguém que emprestou o apartamento para os amigos morarem parece que um casal eles devem ter ido para algum outro país algum outro lugar deixaram o apartamento todo mobiliado isso lá no Brasil deixaram o apartamento todo mobiliado e ela mostra as fotos como é que era o apartamento gente uma gracinha o apartamento tudo arrumadinho tudo limpinho uma graça o apartamento depois de seis meses não deu nem um ano seis meses ela voltou e aí ela pôs no Instagram pôs tudo no Instagram também olha isso aqui gente a mulher estava devastada porque os amigos depredaram o apartamento gente parece que tinha bicho morando lá dentro não era gente não era absurdo o estado das coisas os móveis o sofá tudo encebado não tem condição de uma pessoa que entra chega trabalha ok as coisas se desgastam mesmo mas não era o caso depredado pessoas que pegam uma coisa sua emprestada devolve sujo fedendo rasgado rasgou estava no seu poder você vai restituir novo você vai pensar olha aconteceu um acidente com seu vestido e eu faço questão de pagar eu faço questão de comprar um novo e se a gente não achar desse mesmo modelo novo eu tenho que te dar um bônus é assim que o povo de Deus anda gente os nossos relacionamentos tem que ser cuidados nos detalhes relacionamento é construção cada um coopera com uma pedrinha sabe o tijolinho a argamassa do amor do respeito da consideração não tratando o outro de uma maneira diferente que você não gostaria de ser tratado tratando o outro exatamente como você gostaria de ser tratado levando em conta o que é importante para ele porque as vezes você é aquela pessoa que está nem aí largadona mas o outro não é então você respeita o jeito que o outro é lá em provérbios 25 e 17 diz assim olha que interessante não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo estou falando que a bíblia fala de tudo gente você fica lá encarnado na cada pessoa encarnado na cada pessoa está lá chega só na hora do almoço ou do jantar para afilar uma boia chega um tempo tinha um amigo que frequentava muito a nossa casa um dia minha mãe deu a sincerona nela não sei o que eu puxei deu a sincerona nela e ela falou assim meu irmão não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo você está vindo muito aqui e eu mãe ela foi sincera agora você fala assim eu vou embora não fica mais fica mais um pouquinho está cedo quando a pessoa vai embora pelo amor de Deus pessoa que nunca ia embora falsidade gente você não precisa ser grosso não sinceridade mamãe já equilibrou mas ela era muito sincerona mãe você pode falar exatamente a mesma coisa exatamente mas olha como é que muda tudo meu querido a palavra de Deus diz assim não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo eu estou abrindo o meu coração para você porque eu não posso falar para ninguém eu tenho que falar com você que é o único interessado suas visitas estão me pesando meu irmão você é muito bem-vindo na nossa casa mas não todos os dias a gente precisa de ter um tempo em família um tempo que eu ando de camisola dentro de casa por favor meu irmão me compreenda a pessoa pode até ficar brava porque brasileiro não gosta de repreensão não mas vai valer para alguma coisa na vida e no final das contas quando você é sincero e doce aquela pessoa pode se tornar o seu melhor amigo se o seu inimigo tiver fome dele de comer se tiver sede dele de beber fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o senhor recompensará você provérbios 25 21 e 22 tratar o amigo bem é fácil tratar quem passa quem pensa como a gente bem é fácil mas a plenitude vem pelo amor tratar as pessoas da maneira que nós queremos ser tratados Jesus não está mandando nunca mandou a gente fazer nada que ele não tenha feito quando Judas vem beijar Jesus Jesus sabia que ele estava sendo traído ele chama Judas de amigo ele não estava sendo irônico ele estava deixando claro quem você é Judas e o que você está fazendo não muda a minha natureza não muda quem eu sou então trata mata o seu adversário com honra com respeito está com fome dá de comer está com sede dá de beber e no que depender de você tenha paz com ele quem ele é não pode mudar quem você é como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer assim é quem se mete discussão alheia gente a bíblia aí olha como alguém você já pegou um cachorro pelas orelhas um cachorro que você nunca viu na vida solto na rua assim já viu uns cachorros aqui não sei se tem mas no Brasil tem uns cachorros enormes soltos na rua não tem dono não experimenta pegar esse cachorro pelas orelhas você não conhece ele não sabe a natureza dele se você pegar ele pela orelha e começar a arrastar ele o que vai acontecer gente vai sobrar para você muito difícil até um cachorro o manso se você pega pelas orelhas e está arrastando ele ele vai reagir ele está morto não exatamente assim é quem se mete em discussão alheia vocês já viram lá nas redes sociais blá 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 está acontecendo uma coisa você se mete na discussão do outro para defender fulano defender ciclano você toma as dores do outro aquela discussão aquela falaiada não se meta em discussão se você vai se meter que seja para paz e guar gente vamos deixar disso vamos deixar pacificador pacificador gente esfria a cabeça não fala nada esfria a cabeça vocês estão com a cabeça quente isso tudo tem a ver com os nossos relacionamentos se a gente ficar aqui gente eu vou ficar aqui a noite inteira falando de tantos versículos que instruem a maneira como a gente deve tratar o outro sabedoria para o trabalho ah vocês trabalham demais né gente não imagina vocês quase não trabalham né e o trabalho é bom gente o trabalho não 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 trabalho é um negócio que veio como resposta do pecado né trabalho veio depois da queda mentira o trabalho veio antes da queda porque quem estava cultivando o jardim entendeu o trabalho já tinha sido dado por Deus o homem e a mulher estavam cuidando do jardim cuidar de um jardim você sabe que dá trabalho o peso do trabalho a fadiga do trabalho o suor do rosto é que veio depois da queda mas se nós formos reconciliados com Cristo Jesus o trabalho ele é uma maravilha ele é uma benção é dele que você tira o seu sustento é nele que você não fica com a mente ociosa e é através dele que você pode ser uma benção para outras pessoas não pensa no trabalho só como um lugar que você vai ganhar o seu sustento pensa no trabalho como um lugar onde você vai plantar a benção do Senhor quem limpa a casa aí gente você já pensou uma pessoa dá a chave da casa dela para você entrar você é profeta da vida você acha que você veio para cá limpar a casa não você veio para cá ungir as casas aí você vai limpando oh Deus salva esse adolescente Senhor tira ele dessa vida de droga Senhor prostituição você vai limpando a cama dele você vai arrumando o quarto dele e você vai profetizando a vida intercedendo pela vida dele gente isso tudo tem a ver com uma vida plena a vida plena completa ela é em todas as áreas da vida para de compartimentar a vida eu sou uma benção na igreja aqui não é igreja aqui é minha vida profissional aqui um outro babado e aqui minhas férias não gente você é crente nas férias você é crente no casamento tá gente com as roupas de festa você é crente no trabalho você é crente na igreja é uma pessoa só é uma personalidade só é uma vida só se você é uma benção na igreja muito mais seja uma benção no seu trabalho para de compartimentar a vida todo trabalho árduo traz proveito mas o só falar leva à pobreza você fica lá no celular na hora que você está trabalhando roubando o tempo do seu patrão a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome preguiça é uma coisa que a gente não acha pecado mas é Deus não respalda preguiçoso Deus não respalda o preguiçoso o preguiçoso deseja e nada consegue mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos é aquela pessoa que tem responsabilidade que cumpre o horário que cumpre os combinados que é excelente naquilo que faz isso é testemunho de Cristo as pessoas deviam falar você é crente então você ganha concorrência eu estava em dúvida entre três candidatos mas você é cristã então eu te quero devia ser assim mas o que está acontecendo é o contrário crente não Deus me livre é crente não quer não chega atrasado leva as canetas para casa pede folga vai para os acampamentos fica fica escutando as mensagens da Helena Tanuri na hora do trabalho diligência e finalmente sabedoria para a ética ética quando o clube atlético mineiro que nós torcemos para o galo clube atlético mineiro conquistadores de almas para o mestre a gente é mineiro torce para o galo e aí alguns anos para trás o galo ganhou a libertadores quem ganha a libertadores vai disputar o mundial e aí eles foram disputar o mundial no Marrocos e no Marrocos é a maioria do islã muçulmano aí beleza aí foi a torcida do galo os doidos que vem de fusca vem não sei o que eu não sou dessa meu Deus é outro mas enfim aí o povo foi e um casal de amigos nossos muito queridos foram também tem uma condição boa e eles foram chegou lá o galo perdeu aí eles ficaram todo mundo triste que pena perdeu o pessoal ficou chateado e os marroquinos todos torcendo quando eles começaram a ver que os atleticanos estavam tristes eles pararam de torcer eles pararam de torcer aí eles perguntaram o que foi você está triste você está triste porque o seu time perdeu você está chorando porque o seu time perdeu então a gente não pode se alegrar como é que a gente vai se alegrar com a sua tristeza outro nível de pensamento mas isso é algo novo algo do islã isso é algo bíblico eu vejo muito dessas características nos judeus também impressionante o judeu não se alegra na sua desgraça aí está aqui não se alegre quando o seu inimigo cair nem exulte o seu coração quando ele tropeçar gente você pode ter até vontade que a gente é de carne e osso mas refrei porque Deus não se alegra disso outro versículo de provérbios que eu quero deixar para reflexão de vocês procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa isso é ética gente e isso não é uma utopia esse tipo de sabedoria a sabedoria para o trabalho a sabedoria para a ética a sabedoria nos relacionamentos a sabedoria para falar a sabedoria para obter entendimento é esse tipo de passos de decisões de intencionalidade naquilo que a gente fala e faz é que vai nos levar a plenitude a sermos completos a sermos cheios daquele que já é pleno não há plenitude sem sabedoria e a sabedoria do alto ela se traduz efetivamente em coisas práticas ordinárias coisas do dia a dia Deus não quer que a gente seja mulheres sábias apenas nas grandes questões Deus quer que nós sejamos plenas exercendo sabedoria nas coisas cotidianas feche os seus olhos e eu quero que você com todo todo o empenho aí no seu lugar sabendo aqui pelo livro de Efésios que você é escolhida pelo pai é redimida pelo filho é selada pelo Espírito Santo ou seja tudo que você precisa efetivamente você já tem Deus te escolheu você foi feita filha através de Jesus Cristo e você foi selada com o Espírito Santo o Espírito Santo te ensina o Espírito Santo te capacita o Espírito Santo te consola o Espírito Santo te fortalece e uma vez que fomos reconciliadas com Deus feitas filhas de Deus seladas pelo Espírito Santo de Deus peça sabedoria peça sabedoria para viver em plenitude peça sabedoria gente tem certas coisas que a gente vai tomar decisões a gente vai intencionalmente falar eu não vou mais participar de conversas fiadas mas para nós sermos sustentadas nessas decisões nós precisamos da ajuda do Espírito Santo efetivamente fale com Espírito Santo Espírito Santo eu preciso que o Senhor me sustente na decisão que eu estou tomando hoje no meu trabalho nos meus relacionamentos na ética na maneira como eu vivo a minha vida eu estou tomando decisões Espírito Santo e eu preciso que o Senhor me fortaleça eu não vou mais abrir a boca para praguejar Espírito Santo me fortaleça eu não vou mais falar mal dos meus amigos Espírito Santo me fortaleça eu não vou mais gritar com meu marido Espírito Santo me fortaleça eu vou falar a verdade Espírito Santo me fortaleça eu vou chegar no horário Espírito Santo me fortaleça a plenitude como nós já dissemos é amplitude desenvolvimento grandeza estado do que se encontra inteiro cheio completo Deus não quer que a gente viva uma vida cristã manca medíocre incompleta com testemunho vergonhoso fake Deus não quer que a gente viva de cascas de verniz de máscaras Deus que a gente quer que a gente seja de verdade plenos cada dia mais aperfeiçoados nele crescendo nele nos ampliando nele nos desenvolvendo nele até que ele venha deixando um rastro de vida de perfume de Cristo na vida das pessoas por onde a gente passar nós não vivemos a vida cristã para nós mesmos nós vivemos a vida cristã para salgar o mundo para iluminar a escuridão não não é sobre individualismo é sobre derramar é sobre uma fonte de água a jorrar para a vida eterna minha irmã querida pare pare de viver aquém daquilo que Deus tem para você viver por causa das suas atitudes por causa da sua falta de sabedoria e por causa da sua falta de interesse em buscar sabedoria do alto o texto disse para a gente claramente peça ao senhor que dá ele dá sabedoria ele dá sabedoria peça se alguém de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade ele será concedida peça porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento se você crer que Deus tem sabedoria para te dar se a palavra está dizendo que ele quer te dar então se assente nessa mesa do banquete e começa a se alimentar da comida que vai te levar a crescimento crescimento nos seus relacionamentos Deus não quer que você tolere um casamento Deus quer que você tenha um casamento feliz pleno delicioso de comunhão de alegria de parceria Deus quer transformar água em vinho na sua casa Deus quer que você seja reconciliada com seus filhos Deus quer que você tenha relacionamento de amizade frutíferos sólidos leais que na hora da dificuldade você tem com quem contar na hora da dificuldade a outra sua amiga pode contar com você Deus não quer que a gente tenha relacionamentos fluidos superficiais egoístas mesquinhos fofoqueiros Deus quer entrar com a plenitude gente mas muitas vezes nós barramos a Deus vivendo 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 a nossa sabedoria que é carnal e demoníaca a sabedoria terrena nos embaraça e nos impede de fluir plenamente naquilo que Deus quer que a gente flua que em nome de Jesus minha querida a partir de hoje você tenha a coragem de colocar no topo das suas orações Senhor eu preciso de sabedoria do alto eu preciso de sabedoria do alto para os meus relacionamentos para o meu trabalho eu preciso de sabedoria do alto para as minhas palavras para eu saber como falar eu preciso de sabedoria do alto Senhor para a minha ética para o meu comportamento na coletividade como cidadã como imigrante eu preciso Senhor sabedoria do alto que em nome de Jesus minha querida as suas decisões te levem para uma vida rumo a plenitude rumo a alegria satisfação ao crescimento ao desenvolvimento não interessa a sua idade não interessa em que fase da vida você esteja Deus quer te levar além Deus quer te dar novidade de vida Deus quer derramar renovo sobre você Deus quer te dar um trabalho que não sugue as suas energias mas um lugar onde você derrame Deus e onde você se alegre com a recompensa do seu trabalho é isso que Deus tem pra gente vida abundante vida plena mas isso passa pelo conhecimento de quem ele é e o conhecimento de quem ele é só nos é concedido com sabedoria do alto Senhor nós te louvamos nessa noite nós agradecemos ao Senhor por quem o Senhor é doce verdadeiro forte majestoso provedor misericordioso gracioso benevolente nós agradecemos ao Senhor e nós te pedimos Senhor Deus todo poderoso nos dê sabedoria ah Deus como nós precisamos Senhor de sabedoria do alto para avançarmos como nós precisamos de sabedoria do alto para a gestão dos nossos relacionamentos precisamos da sabedoria do alto para dominarmos a nossa língua precisamos de sabedoria do alto para gerenciarmos o nosso trabalho o lugar onde servimos trabalhamos seja na igreja seja na vida comum queremos ser uma benção onde trabalhamos onde servimos queremos ser abençoadas e abençoar nos dê sabedoria do alto Senhor Senhor nos dê sabedoria do alto para fazermos o que é correto fazer para vivemos em retidão para sermos honestas pontuais para devolvermos o que pegarmos emprestado se pegarmos emprestado para termos organização respeito para seguirmos as leis as regras que tem que ser estabelecidas no trânsito na nossa convivência nessa nação Pai nome de Jesus nos ensine nos ajude Espírito de Deus porque nós queremos viver a vida abundante completa perfeita que o Senhor tem para nos dar nós queremos começar a viver essa vida aqui na terra sendo testemunhas ó Deus de quem o Senhor é através da nossa maneira de viver não apenas através das nossas palavras mas sobretudo que a nossa vida seja uma tocha acesa para as pessoas que observam a nossa maneira de viver nos ajude nos desprograma deste século Senhor e nos dê uma visão do céu olhos do céu sabedoria do alto para nós vivermos plenamente na vida que temos hoje aqui na terra em nome de Jesus Cristo nós oramos amém e amém